Mãe, esses olhos teus, olhando-nos meu, fazendo doer. Sem sequer chorar, sabendo a partir, deixando ficar nos meus, esse dor deu. Virei, eu serei capaz, de não voltar atrás. Mesmo sem esquecer, eu saberei viver. Sem esses olhos teus, olhando-nos meus. Como quem quer, baixar, fechar, vai esses olhos teus. Mãe, esses olhos teus. Mãe, esses olhos teus, olhando-nos meu. Mãe, esses olhos teus. Mãe, esses olhos teus, olhando-nos meu.